O segredo é não ter medo de fazer erro, vai e faz. Se tiver erro, se tiver problema, se as pessoas acharem que você é um incompetente, o problema é delas, faz, faz a tua parte. Mesmo que você não esteja fazendo perfeito, faça. Porque se você bater a cabeça, fizer um erro, tudo bem, segue, persiste e faz todos os dias, muita persistenza. Ficar na frente de uma orquestra e reger concertos, ser maestro. Levar a música para o mundo inteiro, regendo, vai ser emocionante. Vai levar alguns anos, mas eu vou chegar lá. O bom do maestro é que quanto mais velho ele fica, mais apreciado, não tem uma data de validade. Então tem maestro de 70, 80 anos hoje, então acho que eu tenho alguns anos ainda para chegar lá. O que ela me ajuda a reconhecer é que a gente está aqui temporariamente, como peregrinos, passageiros, a gente não pertence a essa terra, a gente está aqui só de passagem, e para aprender, para poder executar algumas coisas, para poder aprender lições, para poder corrigir alguns erros que a gente talvez já tenha feito. e isso me ajuda a enxergar as pessoas com quem eu estou lidando, não só olhando para os olhos da pessoa e vendo você é essa pessoa, não, você está essa pessoa nesse momento, mas você é muito mais do que isso. Você tem um respeito, uma veneração pela pessoa que está na minha frente, muito profunda, de agradecimento, agradecer o universo por ter oportunidade de estar ajudando uma pessoa, seja no trabalho, seja na música, seja com a família, acho que o espiritismo me ajuda a reconhecer no outro Deus e dentro daquela pessoa, e com isso eu fico com mais respeito, com mais admiração, mais agradecimento quando estou lidando com a pessoa.